Ya ya, é si, é si, bruh Há noites como esta que eu me sinto inspirado Tô sentado, concentrado, olho vidrado e relaxado Tô mantido à tua espera e pronto pro combate É claro que quem te dera não saíres lesionado Calma, para, sobe, des relaxa nesta faixa Onde encaixa a tua alma, por mais que tente ela não gasta É só farsa e palavra, pra ver se me arrasta Tô mais forte que a corrente e por aqui ninguém passa Tu casa és minha casa, não passa nada, passa e ultrapassa Em primeiro lugar, vem sempre a nossa raça Maior parte do meu tempo é passar da minha rua Tu vens aqui tentar mandar-me abaixo, então continua Verdade e crua, não quero nem saber se o meu rap não flutua Seu peso pluma, no microfone parece lume Já é costume habitual para quem só puxa fumo Consumo, o meu rap é salada, estás no tipo um legume Calma, não acabou, ainda agora que começou No mesmo sítio, no mesmo lugar, sem pensar, falar, escutar Ninguém do meu lado pra me ajudar, eu vou correr, não vou parar Rui, puto já fui, deslipe que a minha rimãs construi Tiga na 2012, pago o rap e destrui Que ele é banheira, pá, que tá puxando pra influi Mafia, family, reacapa, sempre na street Tá fuma, weedy, na vida ou creepy Gostei lá, pata, pedi, fiti Mã gata da mista com gripe Só, se for quem dá uma cita, fazes stripy Só, se for quem dá uma cita, fazes stripy Stripy, stripy Mafia, family, gay atado Simplesmente em dia de chuva, não me apetece fazer nada Nem pensar de motherfuck, eu espero em minha alma afundada Não sou mais ninguém, na forma desta ou do teu lado A cobi saco tens mais de 100, yeah Eu evo isso na descontra, tenho autoestima Vais não cansar na maradona, puto, tu não chora A vida é só o faixa, é como acender-se e matar-se O teu ar captaste, tentaste e tu falhaste Pafaste, mataste e nem sequer tu giraste Tu és multiclore, eu sou preto, encontraste Eu uso fatiota, tu usas o cifrostraste Bandido tem sentimento, e o novo te engarra a força Reto na veia, e vou flow tristeza Acompanha o meu ser Faço-me a cumbaria para ver filhas da puta arder Não sei se eu venho a alma, mas isso me acalma Maldade faz parte do homem para conseguir a maré alta Relaxa, ainda há muito para prender Humildade está no topo da lei para sobreviver E ok, também controla os teus tropas Não vão ser falsos e abalar com as boas notas Facada e das costas, hoje em dia mais que habituado O terreno é pequeno mas 100% marginal Setúbal, cidade designada, da banhada Força de caixões e multibrada Cuidado não vou roubar a casa É só meu aluno, só rios, todos os gritos e mundos E como tenho costume, continua Aqui tudo na força, políticos guiam na cara Vou trabalhar até sem godo Mafia Family Que é a cara Eu não Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri